Olá! Hoje eu vou contar a história A Lagarta Trituradora para vocês, da editora Ciranda Cultural. Vamos lá? A lagarta estava sempre faminta. Durante semanas, ela roeu e triturou as folhas frescas. E suculentas do arbusto, de amora silvestre. Certo dia, a lagarta estava a ponto de roer outra folha, quando... Olha lá o que apareceu! A abelha pousou ao lado dela. Puxa! Escamou a lagarta. Como você chegou aqui? Simples, respondeu a abelha. Voando. Eu tenho asas, veja! Oh! Eu gostaria de ter asas, disse a lagarta. Eu adoraria poder voar. Mas você não pode, disse a abelha. Eu tenho asas e você tem patas. As patas servem para andar. É... Acho que sim, suspirou a lagarta. E continuou roendo e triturando até a hora de dormir. No dia seguinte, a lagarta estava prestes a tomar o café da manhã, quando o pardal pousou ao lado dela. Olha que lindo o pardal. Eu queria voar bem alto no céu, como você, disse a lagarta. Mas você não pode, respondeu o pardal. Você tem de ser tão leve quanto as sementes de dente de leão que são levadas pela brisa. Você é pesada demais para voar. É... Acho que sim, disse a lagarta, chateada. A lagarta roeu o dia todo. Ela estava enrolada numa folha, pronta para dormir, quando a borboleta pousou graciosamente ao lado dela. Ó, eu queria voar como você, suspirou a lagarta. Talvez um dia você voe, leve como uma pena, como eu, disse a borboleta sorrindo. Mas agora você precisa dormir, está com cara de cansada. E a lagarta dormiu. A borboleta tinha razão. De repente, a lagarta sentiu muito... Sono. Então, quando a borboleta voou pelo céu escuro, ela caiu em um sono profundo. O que será que aconteceu? A lagarta dormiu o inverno todo e seu sono foi repleto de sonhos. Em seus sonhos, ela tinha asas e estava voando pelo céu azul acima das árvores frondosas. Ela sonhou ser uma semente de leão, subindo em direção ao sol. Ela sonhou ser leve como uma pena, voando como a brisa. Quando a lagarta acordou, ela sentiu o calor do sol da primavera. Também sentiu o corpo bem encolhido depois de dormir tanto. Mas não estava mais com muita fome. Ela se esticou, se alongou. Vamos ver o que aconteceu com a lagarta. E uma suave brisa levantou a lagarta no ar. Ela não era mais baixinha e rastejante. Agora, ela tinha asas. Grandes, lindas e maravilhosas asas de borboleta. Olha que linda que essa lagarta ficou. Uau, disse a jovem borboleta. Eu estou voando. Eu estou voando de verdade. Fim. Gostaram da história, pessoal? Um beijo e até a próxima.